Me chamo Thiago Cardoso. Minha família é tudo pra mim. Minha filha, minha esposa, meu cantinho. É o que eu sempre quis antes dos 30, eu queria ter isso. Eu já conquistei. Eu sempre tive comigo que antes dos 30, eu queria ter uma filha. Pra mim, sim, começar a minha carreira. Isso me motiva mais ainda. Então, antes de eu querer ser corretor, eu virei vendedor do Lojão Progresso. Fui 7 anos de trabalho lá, mas antes de chegar no vendedor, eu era auxiliar de serviços gerais. E eu nunca imaginei ser vendedor, porque eu não tinha esse negócio de olhar nos olhos da pessoa e nem de apresentar um produto. Muitos amigos meus começaram a falar comigo em relação a isso. E me falaram do curso, que não é muito difícil, é uma coisa bem legal e fácil. E eu tive muita experiência com outras pessoas ao meu redor. Então, acabou tendo essa aí. E eu gosto muito, assim, de voar um pouco mais longe. Eu fui 7 anos, né? Então, eu queria algo novo pra mim, aprimorar o que eu já sei hoje, né? Então, eu tô na busca aí sempre de estar melhorando cada vez mais. Então, por isso que eu resolvi virar corretor, que foi uma experiência. Você me dizia pra mim, é gerente do Lojão Progresso. Eu queria ser representante comercial. Não virei, mas eu posso dizer que foi quase, só que de um produto diferente. Cara, sincero, brincalhão. Tento puxar os clientes pra mim, assim, no sentido de ser meu amigo, antes mesmo de estar entrando numa negociação, né? E deixá-los mais confortáveis. O Ressu é um lugar que eu aprendi muito mais coisas. Foi minha primeira imobiliária, através do corretor Márcio. Ele já era aqui conhecido. Eu conheci a ele através de um amigo. O pessoal, ele é sensacional em relação, assim, ó. Tu pede uma ajuda, não tem concorrência entre nós aqui dentro. A gente é parceria. Eu gosto muito do Sidney em relação ao modo dele de pensar. Acredito que isso faz com que a gente se motive a querer voar mais longe. Toda hora de estar aprendendo, buscando informações novas, é o maior desafio. Porque nunca é estacionar ali e, ah, eu vou ficar mais três anos aqui e é isso. Todo dia é uma coisa nova, nunca é aquela rotina. Eu sempre tive planos de, quando eu comecei de corretor, eu falei, durante uns cinco anos eu queria ser corretor, minha casa, minha vida. E depois disso eu queria aprimorar um pouquinho mais e levantar um pouquinho pro sentido de alto padrão. Então eu tenho esse sonho de aprimorar minhas técnicas e chegar nesse nível. Então a minha ideia é essa, como corretor. E como família é ter mais uma casa, quero ajudar mais a minha família. Eu quero ser assim, eu que nem eu falei, com meus 40 anos eu não queria estar trabalhando tanto e aproveitando mais. Filha, papai te ama e isso tudo aqui é pra você.